E hoje é o Dia Internacional da Mulher, né? Falamos muito sobre isso. E aproveitando essa data, eu fui até o grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Ribeirão Preto para mostrar um pouquinho do trabalho das mulheres dentro da corporação. E olha que interessante, põe no ar. Pois é, e hoje a gente começa uma reportagem especial. É o Dia da Mulher, não é? E por isso nós estamos aqui no Corpo de Bombeiros, para mostrar uma realidade um pouco diferente. Sair um pouco dessa rotina e mostrar para vocês um pouco da visão feminina do Corpo de Bombeiros aqui de Ribeirão Preto. Tenente, tudo bem? Tudo bom, Tenente Carolina, aqui do Pelotão de Bombeiros de Ribeirão Preto. Prepare-se, porque a partir de agora, a nossa viagem é aqui. É, gente, e na hora que a gente estava fazendo a gravação, de repente nós tivemos que parar. Acionamento 93 e os bombeiros tiveram que sair rapidamente com uma viatura, com um caminhão, porque a informação era de um incêndio na Visconde de Iaúma, aqui em Ribeirão Preto. Você está acompanhando imagens, inclusive, que o Jorge captou aí, se vê como os bombeiros se preparam rápido. E uma particularidade, não sei se você reparou nessa imagem, mas quem dirige um caminhão do Corpo de Bombeiros é uma mulher. É difícil de pilotar isso aí? Não, não. É fácil. Mas tem que ter treinamento. Tem, tem que treinar um pouquinho. Isso aí, parabéns pelo seu dia. Muito obrigada, muito obrigada. Viu? Se junta aos homens para poder fazer um trabalho super bacana. Olha que coisa interessante. Tenente Carolina, eles voltaram, a gente consegue atualizar isso. Como é que foi? A correria, esse é o cotidiano de vocês? Esse é o nosso cotidiano, Pagliani. A princípio, as equipes foram acionadas via 193 para o atendimento de um incêndio em residência. Então, como a gente não tinha muitas informações, as equipes se equipam o mais breve possível e se deslocam. Chegando lá, a gente verificou que, na verdade, o vizinho viu uma fumaça, acreditou que era incêndio e ligou o 193. Mas, na verdade, eram obras que estavam sendo realizadas ali e aquela fumaça proveniente da retirada dos pisos gerou aquele alerta. Bom, menos mal. Mas você está vendo como é que é? De repente, tudo pode mudar. E é legal a gente conhecer essa realidade, né? Da mulher aqui dentro do Corpo de Bombeiros. Tenente Carolina, explica pra mim. Você teve uma inspiração. Seu pai, mas o seu pai foi do policiamento de rua. É isso? Explica isso melhor. Exato. Meu pai, ele ingressou na Polícia Militar e eu sempre tive isso como admiração. Eu frequentava os quartéis, gostava muito do serviço que ele realizava. Em 2013, eu ingressei na Polícia Militar. A princípio, como soldado. Então, eu trabalhava nas ruas de São Paulo, atendendo as ocorrências. E aí, depois, em 2016, eu passei no concurso para oficial da Polícia Militar. Então, eu fiz a Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Tudo isso que meu pai sempre me incentivou a seguir carreira na instituição. Depois, pedi transferência para o bombeiro. No bombeiro, eu fiz um curso, uma capacitação, que é o curso de bombeiros para oficiais. Para me habilitar a trabalhar no Corpo de Bombeiros. E aí, é aquela coisa, né? Incêndio, salvamento. Aí, vai se especializando cada hora na necessidade que aparece. Exato. Porque as ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros são as mais diversas possíveis. Para vocês terem uma ideia, quer ver só? Quanto você pesa, tenente? Em torno de 70 quilos. 70 quilos. Vamos mostrar o EPI? Vamos mostrar o EPI. Faz parte do trabalho dela. O que é? Uma bota? Esse é o nosso equipamento de proteção individual para as ocorrências de incêndio. Então, conforme os riscos, a gente utiliza um EPI. Essa é uma bota junto com uma calça. Ela fica assim, acondicionada, para facilitar que a gente coloque e vista o mais rápido possível para sair para as ocorrências. Juntamente com ela, a gente tem essa capa que nos garante a proteção para entrar nessas ocorrências de incêndio. É um material bem pesado. E o capacete. Somando isso a isso, a gente utiliza as luvas. Então, todo o nosso EPI, equipamento de proteção individual, junto com o equipamento de proteção respiratória, que é um cilindro que a gente coloca junto com uma máscara, em torno de 30 quilos a mais. Espera aí, a tenente está me falando que ela pesa 70 quilos, mas quando ela está paramentada, você vai para 100. Exato. Para você ver que nós não estamos brincando, a tenente vai fazer essa transformação. E aí A CIDADE NO BRASIL Vocês viram? Deram uma olhada aqui. E se eu contar para vocês que no treinamento que eles fizeram com essa mesma roupa, vem cá, está vendo o prédio que tem na frente do nono GB? 24 andares. Ontem, do mesmo jeito que você está vendo a tenente, eles tiveram que fazer um treinamento subindo as escadas daquele prédio. Impressionante, né? Será que consegue dar conta disso? Pois é, vocês viram. A gente acabou arredondando 70 para 100, só para vocês terem uma referência. Mas eu acho que a diferença que você viu na balança não vai fazer muita falta não, quando você tem todo um preparo para isso. Tenente, mais uma vez parabéns e os desafios que hoje você vê, que a mulher incorporando o corpo de bombeiros aqui. O que você fala? Bom, nós mulheres, acredito que somos muito guerreiras. É um serviço que no passado era majoritariamente dos homens. Estamos conquistando nossos espaços, não só no atendimento das ocorrências, como também em posições de gestão, de liderança. E espero que isso seja não só na profissão polícia militar, mas em todas as profissões. Isso é importante. É muito bom a gente poder acompanhar e ver esse trabalho unido que nós vimos aqui no Nono GB. Parabéns, em nome aqui do nosso Cidade Alerta, para amenizar todas as mulheres, não só da polícia militar, mas todas que realmente são guerreiras como a Tenente. Muito obrigado, Tenente. Muito obrigada a todos e sigam o Nono Grupamento de Bombeiros nas redes sociais, Instagram e Facebook, Nono GB Pemesp. E nós conversamos também com o comandante do Nono GB, o Tenente Coronel Leal. E ele falou também da importância de ter mulher na corporação. Tenente, mulher cada vez mais presente na corporação e aquele trabalho, né? O que a gente percebe aqui é que elas estão ali, juntos, unidas e não perde para ninguém. Sim, somos um time, né? Independente do sexo. Estão todos aqui para ajudar a comunidade, atender bem a população. Somos um time e aproveitar para parabenizar, então, todas as mulheres nesse dia, né? As mulheres aí que trabalham aqui com a gente, as mulheres em geral. Parabéns pelo Dia da Mulher. Coronel, em todos esses anos, com tanta experiência, sim, a mulher veio cada vez mais conquistando o seu espaço. Isso é interessante, né? Sim, a gente vê que houve uma grande evolução ao longo dos anos, né? Como a Carolina disse, quando ela entrou, tá? Então, hoje em dia, o processo para a mulher entrar na Polícia Militar é único. Então, as coisas vão evoluindo, né? Isso é importante. Isso aí. Faço uma mensagem, então, para todas as mulheres da corporação. Então, mais uma vez, gostaria de parabenizar todas as mulheres do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, que fazem um excelente trabalho, as nossas guerreiras aí que estão junto com a gente. E estender também para todas as mulheres, parabéns pelo Dia da Mulher. Parabéns pelo seu dia, viu, Tenente? Muito obrigada a todas as mulheres, igualmente. Eu acho que a nossa homenagem, ela transcende o Corpo de Bombeiros. Nós materializamos isso com essa profissional, porque vocês conseguiram ver praticamente 30 quilos a mais que ela precisa carregar nas costas e precisa ter preparo para subir as escadas, para salvar vidas. E isso não representa... Na verdade, isso que nós colocamos aqui, muitas mulheres da nossa vida, né? Elas não têm esses equipamentos de EPI, mas elas carregam muito mais do que 30 quilos nas costas para poder sustentar as suas famílias na luta diária do seu trabalho. Então, a gente quis representar isso para todas as mulheres no dia de hoje. Parabéns a todas vocês, seja onde vocês estiverem, seja qual o trabalho de vocês, ou dona de casa, ou diretora de empresa, ou coronel, seja lá o que for. Obrigado, coronel Leal, pela oportunidade. Obrigado também, Tenente Carolina. Um abraço a vocês. É muito bom a gente poder ter essa proximidade. E um orgulho a gente contar sempre com o nosso Corpo de Bombeiros.